Hum, mas que delícia esse cookie que o Pompom fez! Hum, chocolate com... Eu vou pedir pra ele fazer mais, eu vou pedir pra ele fazer mais, porque isso aqui tá muito bom! Ai, que delícia, que dia bom! Hã? 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 Ué? O que você tá fazendo aí, Pompom? Olha na janela, olha na janela! Ah, não. Ah, não. Que que é aquele negócio branco ali? É um fantasma! Pompom, o que que você fez? Eu fiz uma bestia, eu criei um brinquedo novo e atraí o fantasma. Ai, Pompom, quantas vezes eu já te falei, toma cuidado, esse mundo é muito estranho! E que brinquedo novo é esse? Vem aqui comigo. Hum, é desse aqui. Olha... Abre isso aqui. O que que é? Você fez uma arma poçante, pra que que você fez essa arma poçante? Pra brincar um pouco. Ah, não acredito. Você atraiu aqueles bichos só pra brincar um pouco, Pompom? Sim. Ah, você tá louco! E como é que eu uso isso daqui? Não é. Ah! Que que é isso? É isso assim. Você aponta, você segura e pega no fantasma. Isso! Certeza que... Olha! Saiu os raios aí. Isso aí é certeza que dá pra... Funciona? Você já testou isso aqui antes? Não, não. Não, não. Eu não tenho certeza, não. Eu criei... Não acredito que você não tá encerrada essa. Tipo assim, você fez um protótipo. Esse aqui é a sua primeira criação. Aí você vai testar usando naqueles milhões de bichos que tá lá fora. Sem testar antes. Ok. Só falta da zebra, Pompom, você vai saber o que que é Nanda em Fúria. Ok. Então agora, já que você criou, vai primeiro. Tá bom. Já tô vendo que a gente vai ter que acabar com esses monstros aí. Peraí, peraí que a gente vai acabar com esses monstros aí. Nossa! Uau! Sai de cima do meu vc, ó. Que losco! Eu matei você? Não. Ih! Eu pensei que eu tinha destraçalhado Pompom. Ainda bem, Ulisse. Não acredito. Eu matei Pompom. Olha lá! Tá vindo da ponte. Eu falei pra você que essa ponte é o que atrai. A gente vai fazer alguma coisa. Ataca! Nossa! Que cosmeira tanto burrando! Ô, Pompom! É, isso aqui é muito engraçado. Parece que tem mais pra cá, hein? Cadê? Será que tem mais? Tem mais? Tem mais? Uau! Ah, não! Quase que eu mato o gatinho. Oh. Tá bom. Cadê você, Pompom? Tá atrás de mim? Bom. Eu tô na ponte. Cadê você? Aqui. Aonde? Ué! Aqui. Que estranho. Ih! Eu tô vendo mais ali do outro lado. Não tô nem. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo que a gente vai junto. Ah, tá atrás de você. Ih, atraiu um aqui, ó. Uau! Ô, Pompom! Isso aqui é muito engraçado. Vamos fazer assim, ó. Competição. Quem consegue mais? Bora lá. Bora ver quem consegue mais. Você foi lá direita e foi lá de esquerda. Fica lá de mim. Você com essa arma aí é cuidado. Toma cuidado. Ô, tá vindo aqui. Ô, tá saindo slime. Meleca. Ô, ô. Eu vou pegar de você. Pior que nem dá pra saber. Eu nem sei. Nem contei. Uau! Tem um bote aqui. Essa arma é louca. Uau! Uau, uau, uau. Uau, aquelas melecas tudo subindo aqui. Vem cá, meleca. Ué! Ué! Ô, dessa... Nossa, matar fantasmas desse jeito é muito bom. Olha só o tanto de slimes que vão. Eles têm gosmas. Tipo, é gosma. Tudo gosa. Tem, tem mesmo. Ô, tá tendo muitos aqui. Ô, poupão. Vem pra cá, poupão. Vem cá. Aqui tem mais. De onde que eu tô? Então eu tô indo aí. Aí. Uai, nossa... Você é rápido pra acabar com esses caras? Ei, 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 ei. Ó um aí, ó. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você conhece alguma piada do fantasma? Não. E eu. Seria um grande momento a gente pensar em piada, já que a gente tá se divertindo. Ô, Lombom, essa arma sua realmente funcionou. E pelo que eu tô vendo, esses cartuchos aqui, eles são muito bons. São... Dá pra tirar bastante energia nele. Se isso aqui for de energia. Trabalhou bastante... Peraí, me fala aqui. Há quanto tempo... Calma lá. Há quanto tempo que você está trabalhando as escondidas de mim? Há uns oito meses. Desde praticamente... Começo. Ah, ou... Ou antes. É antes. Não brinca, Pompom. Estava fazendo isso aqui há muito tempo. Então bora! Testar mais aqui. Eita, tira em mim não. Tira em mim não. Uau! Uh! Socorro! Cadê? Uau! Eita, cuidado. Não mira esse sócio em mim não. Ô, Pompom, deixa eu te falar uma coisa. Vou te contar um negócio. Você sabia que eu queria ser um fantasma? Sabe por quê? Porque eu queria passar... Entre as paredes. Ha, 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 ha. Ah, uau, 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 uau. Seria mó da hora, já pensou? Ah, que criança não. E também ficar invisível. A melhor coisa, mano. Fica lá do outro lado que eu fico desse, hein? Nossa, quanto... Quanto tá malvado? Ufa, eu acho que são os últimos. Vamos acabar com todos. Uau! Acabou aqui. Ali, ó. Tem pra lá. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô chegando aqui, tô chegando, tô chegando. Beleza. Tá aqui! Adeus, fantasmas! Que não são gente, são nada. Eu pensou se um fantasma falasse um pro outro assim... Ô, você acredita em gente? Não. Não, não. Pior que não, né? Pior que não, né? Porque eles nem são. Eles são fantasmas, né? Ai, eu acho que deu, né, Pompom? Será que deu? Não. Ou tem mais? Peraí. Vamos dar uma examinada. Não, já deu. É, Pompom, você e suas traquinagens, olha só. Você criou um negócio pra atrair os bichos só pra testar. Ai, ai, ai. E você? Você queria ser fantasma por quê? Ah, eu gostaria de voar, fantasma. Uau, muito bom. Ah, já sei, já sei, já sei. Você queria ser fantasma pra poder assustar, né, as pessoas. Exato. Eu sei. Você gostaria muito de te assustar. Principalmente você, pra te assustar. Ah, é, né? Então tá, cadê você? Eu vou te assustar. Eu vou te assustar agora. Cadê você? Cadê você? Ah, não. Brincadeira. Brincadeira. Não ia fazer isso aqui com você. Você sabe que eu sou gente boa, né? E a gente gastou com quase todos os cartuches, tá? Noooos. Ô, Bobão, vou falar uma coisa pra você. Sinceramente, sinceramente mesmo. A gente tem que fazer alguma coisa pra impedir que esses bichos venham pra cá. Porque a gente tá sendo muito invadido. Sim. A gente tem que fazer mesmo. Né? A gente foi invadido já por zumbi, já foi invadido por um monte de outras coisas aqui. Ah, não. Desse jeito eu não vou ter paz. Como é que eu vou ter paz e sentar aqui pra tomar um suquinho, meu refrigerante. Sabe o que eu sinto vontade? De ter umas férias bem longas. Sumir desse lugar. É. Olha, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui todas as coisas como estavam aqui. Beleza? Eu usei cinco cartuchos. Sim. E vou aproveitar e comer. Pompom. Vai. Vem cá. Vamos fazer mais esses cookies? Vamos fazer mais? Porque é tão gostoso. Bora. Ai, ai, ai. E agora? O que a gente precisa pra fazer isso aqui? A gente vai precisar aqui. Chocolate, leite e farinha. Será que tem aqui? Tem. Olha. Chocolate, leite. Isso aqui mesmo, vovão? A gente vai ter que fazer farinha disso, hein? Não acredito que a gente vai ter que fazer ainda farinha. Que trampo. Não sabia que era tão complicado fazer isso aqui. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou bater em um coelho. Por quê, né? Não, mas não. Volta aqui. Volta aqui. Seu coelho malvado. Quem disse, hein? Olha só que você apronta. Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Mundo dos Sonhos. Que agora os fantasmas invadiram a nossa casa. E o pompom, como sempre, né? O pompom aprontando mil pra que mais e mais e mais e mais coisas aconteçam lá naquele mundo. Se vocês gostaram bastante, não se esqueçam daquele likezão no Andático. E também comentem, fantasma, que eu vou dar aquele coraçãozinho pra vocês. E não se esqueçam, hein? Mais de milão nos vídeos de Mundo dos Sonhos pra apoiar o canal. Conto demais com o apoio de vocês. Se vocês ainda não foram inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam, cliquem no avatar à esquerda. E assistam os outros vídeos abaixo. Até o próximo. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau!